Joguei League of Legends por 7 anos e esse projeto que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês me deixou muito, muito animado, tá? Então, bora dar uma conferida nesse projeto? Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo, muito obrigado pela presença de vocês aqui novamente, tá? E hoje vou apresentar aqui pra vocês um projeto League of Ancient, é o League of Legends NFT, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição, já vou deixar aí pra vocês, vai levar vocês até esse site aqui, tá rolando, vai ter um airdrop, a gente vai abordar o projeto inteiro aqui nesse vídeo, tá bom? Então, já pra você poder se cadastrar aqui, né, quando você clicar nesse link, você vai tentar logar aqui, né, conectar sua wallet e vai aparecer que não dá pra conectar, você tem que fazer umas tarefinhas do Telegram e do Twitter. Isso daqui tá aqui embaixo, basicamente é entrar no Telegram deles, no canal do Telegram deles, né, e entrar no Twitter. Lá no canal do Telegram vai ter um bot, abre tudo que o bot tá lá escrito lá no bot, tá? Pra quem não sabe, mexer no Telegram é muito, muito simples, beleza? Clica aqui, vai aparecer pra você abrir. Abriu aqui, já tá até aqui com a parte do roadmap aqui que puxaram, mas vai aparecer uma parte aqui do bot pra você, tá? Porque você vai ser um usuário novo aqui, ó, sua partezinha aqui, ó. Então, sai abrindo tudo só pra garantir que ele vai reconhecer todas as tarefas, tá? E também, aqui vai aparecer pra você seguir eles lá no Twitter. Então, se você tá gostado do projeto, segue eles no Twitter, no Instagram, se inscreve no canal deles no YouTube, a gente vai passar por todos os detalhes agora, tá? E depois que você fizer isso, você vai conseguir conectar a sua wallet, tá? Eles vão dar 10 loa, que é a moeda do jogo, tá? A moeda do jogo tem um supply bem grande, eu acho que é um supply de 1 bilhão, uma coisa assim, 1 milhão? Não, é 1 bilhão, eu acho. Depois a gente vai chegar lá. Então, 10 loa não é nenhum valor assim gigantesco, mas você vai poder convidar aí outros amigos com seu link de referência pra eles poderem também receber essa premiação e você também receber por ter indicado eles, beleza? Mas vamos dar uma olhada no projeto pra saber se faz sentido. Então, já agradeço aí você que usou meu link, mesmo que você não queira usar meu link, eu acho que é bem interessante o projeto, tá? Depois que você conectar a sua wallet, né, você vai poder copiar o seu link de referência pra você mandar pros seus amigos. Se você achar interessante, aqui vai ter a parte de referência e os amigos indicados, tá? Então, você vai ganhar 10 tokens por causa disso. Mas vamos dar uma olhada agora no jogo, se realmente faz sentido e se é animador realmente. Estamos aqui no site, então depois que você pegar, fazer a conexão com sua carteira, limpa lá a parte que tiver aqui a mais e deixa só no endereço aqui o leagueofancientes.com, tá? Aí você vai entrar aqui nessa parte principal aqui, vai ter bastante informação aqui e agora a gente vai esmiuçar o que é interessante pra gente, tá? Então, aqui tem as redes sociais, Telegram, Discord, Facebook, Instagram. No Instagram eu achei legal que tem bastante imagens lá, tá? Aqui, ó, dá pra ver bastante coisa que eles estão planejando, né? Então, primeira coisa... Ah, é uma cópia do League of Legends? É uma cópia do League of Legends, pra mim é... Mas é MOBA, velho. Se você olhar o MOBA é muito parecido com o outro, tá? Então... E não tem nenhum MOBA NFT, por enquanto. O único que tem ali que não é MOBA em si é o Teta Arena, que tá assim mais... É mais o Brown Star, vamos dizer assim. Mas, assim, estilo LOL, estilo Dota, alguma coisa do tipo, eu ainda não vi. Então, estou bem animado, porque eu joguei sete anos de LOL. Então, se aqui a gente vai poder jogar e ganhar, é um jogo que eu já tenho experiência, tá? Então, mesmo que o jogo não saiu, por você saber as noções básicas de MOBA, você vai ter uma vantagem. É que nem quando eu tentei jogar outros MOBA, jogar MOBA de celular, eu tive uma vantagem absurda sobre as pessoas que não tem. Então, se você gosta desse estilo, já baixa o MOBA pra celular aí, pra você já pegar o jeito, tá? Então, ainda não tem pra jogar. A gente vai passar pra saber em que ponto tá o jogo, tá? Então, eu vou entrar aqui no YouTube dele, pra primeiramente mostrar aqui os vídeos, tá? Então, o primeiro vídeo aqui não teve muita coisa. Eu não sei se tá muito alto pra vocês, mas foi só mostrando o minimapa. Então, tem as torres, né? Tem as lane, top, mid, bot, tem ali o Nexus, não sei como que eles vão chamar. Vocês vão trocar o nome, tá? Então, batalha 5 vs 5. Pelo que eu vi, as skins vão ser NFT. Então, eu joguei sete anos de LOL. É o que eu falei lá na live, que eu fiz lá na Binance. Que, tipo, você joga, 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 joga e você só tem a licença pra poder usar a skin. A skin é sua, você não pode vender a skin. Entendeu? Você ganha uma skin no jogo e você não pode vender a skin. Aqui, você vai poder, porque é um jogo NFT. Falando nisso, link na descrição. O Huobi, parceira do canal aí, quem puder se cadastrar lá, eu agradeço. Dá pra você poder comprar e vender criptomoedas fazendo depósito em BRL, né? Com Pix, você deposita em Pix, saque em Pix. Então, dá uma conferida aí, dá uma cadastrada. Eu fico muito feliz se vocês puderem dar essa moral, beleza? Pra eles continuarem aí apoiando o canal, beleza? Vamos lá. Já mostrei o Instagram, já mostrei o YouTube. Na verdade, o YouTube eu queria mostrar mais vídeos. Eu acabei fechando antes da hora. Eu vou passar aqui, porque aqui eles mostram o mapa de novo. Só que aqui eles mostram um pedacinho de gameplay. Aqui eles mostram já uns heróis. Eu não sei como vai chamar. Eles estão chamando de heróis, não de campeões. Então, por exemplo, esse daqui parece com o Rumble, que é um bichinho em cima de uma máquina. Esse daqui parece com o Renga. Esse daqui talvez com a Ash, né? Porque a Arco e Flecha. Esse daqui, não sei, a skin do 7. A skin do 7 aí tem uma skin assim. Mas talvez com, sei lá, um Mordekaiser da Luz. Basicamente. Então, aqui a gente tem, ó. NFT Market. Então, aqui a gente tem um pedaço de gameplay. Então, temos o mini mapa aqui no lado esquerdo, que vocês não estão vendo. Tá? Deixa eu diminuir, porque a minha tela é um pouco cortada. Aqui tem os campeões. Então, tem os campeões desse lado aqui também. Beleza? Aqui tem as skills. E aqui tem pra você poder andar e tal. E aqui a gente já tá dentro do mapa, tá? Então, aqui tem um temporizador. Não sei o que é isso aqui. Talvez seja um objetivo do mapa. Beleza? Então, minha câmera escondeu um pouquinho. Mas, aqui, ó. Vup! Vocês viram agora ali o mini mapa, né? Mas não tem nada demais não, tá? Depois vocês entrem aí no canal deles aí. Dá uma olhada. Tá tudo bonitinho lá. É porque eu tiro a barra de cima ali, pra poder fazer uma gravação no vídeo. Então, aqui, a gente vê um atirador e, do nada, surgiu um assassino, ó. Do nada, veio do nada pra mim. Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, tava ali entre os monstros, eu nem vi, pô. Eu tava batendo ali, porque o assassino é melee, né? Então, ele foi lá, usou mais kill pra poder dar uma aproximação e foi batendo no atirador. Beleza? Beleza? O resto é igual e o outro vídeo que eles têm aqui é uma conversa com a equipe e tal. Saca? Não vi nada demais assim, não, pra poder mostrar pra vocês, não. Se vocês quiserem, depois dá uma olhada. Tá legendado em inglês. Qualquer coisa, dá um pause e escreve aí no tradutor, tá? Mas, vamos voltar aqui pro site, senão também o vídeo vai ficar muito, muito extenso, tá? Então, aqui você pode se inscrever pra uma pré-venda de loa, que é a moeda deles, né? Eu já me inscrevi pra uma pré-venda, tá? Temos o white paper aqui, vamos abrir o white paper, porque a gente também vai dar uma olhada no white paper. Tem umas paradas interessantes. Eu gosto sempre de trazer aí os jogos que eu acho interessante pra vocês, né? Não saio trazendo qualquer... Ah, lançou... Apareceu uma coisa, apareceu outra coisa. Vou correndo trazer porque é novidade e vai me dar views e não. Os projetos tem que ser interessantes, tá? Pelo menos tá caminhando pra ser interessante, beleza? Então, vamos lá. E daqui é a mesma coisa que a gente já viu, né? Então, NFT, skin, você vai ser o dono realmente. Você vai poder fazer stake desse NFT pra poder ganhar moeda. Você vai poder jogar e ganhar moeda, tá? A gente vai ver como vai funcionar a economia. Então, aqui tem o mapa. Luminous e Dark Souls. É o lado azul e o lado vermelho. O famoso lado azul e o lado vermelho. Temos aqui os heróis, né? Tão legais. Daqui parece a Ary, né? Parece não, muito igual. Só que Mily, Mily, Mily. A Ary lá é Ranged. Já o Rumble e o Rangar são Milys, né? Mas são inspirações, né? O Loa Token. A gente vai ver aqui embaixo como que vai funcionar essa economia, tá? Então, tem parte de governança, pagamento em game, stake, algum tipo de participação, alguma premiação aí, né? Por algum motivo, tá? Torneios, rifas. Sei lá, às vezes você pode ganhar de vez em quando uns baús desses. Então, aqui tem o Roadmap. Então, montagem do time de desenvolvimento, estratégia, social media, trailer, pre-market, legend page. Agora, a gente vai entrar numa venda privada, tá? Então, deve ser venda privada de token, venda privada de NFT, então, para os primeiros heróis, né? Vai ter. Então, quando o jogo vai sair, ó, o market para você comprar esses heróis, essas skins, vai ser no começo de 2022, né? Ó, vai ser listado no CoinGeek, isso não quer dizer nada, tá, rapaziada? Se ele é listado no CoinMarketCap ou no CoinGeek, não é que, ah, tá lá, é boa, não. Tá? A gente tem que fazer uma avaliação por fora disso. Beleza? Então, começar a fazer stake enquanto não sai o jogo, tá? Isso que é ruim, eu quero muito que, em breve, comece a aparecer primeiros jogos para a galera ir testando e a comunidade ir abraçando e depois eles comecem a fazer a venda. Só que é difícil para, eu entendo que é difícil para equipes menores por causa da grana para poder fazer essas montagens, né? Então, vai ser interessante quando empresas maiores entrarem no mundo do NFT, porque ela aí já apresenta o jogo, teoricamente, né? E já vem com o NFT. Porque, tipo, tudo aqui que a gente está fazendo é como se fosse... A gente está... Sabe quando eles fazem aquelas vendas para poder financiar o projeto? É basicamente isso que eu vejo, né? Só que é um risco muito grande porque pode não sair esse jogo, né? Beleza? Então, quando vai dar para jogar? No terceiro quatrimestre... É quatrimestre? De 2022. Então, julho... Entre julho... Entre julho e setembro vai ter um beta, tá? Então, vai ter venda privada para time de esportes, vai ser publicado no Android, vai ser publicado no iOS. Então, está bem interessante, tá? Aqui a gente tem a parte de tokens. Então, vamos lá. Mil tokens, um milhão de tokens, um bilhão de tokens. Então, se a gente abrir aqui uma calculadora, claro que o token não vai ficar a esse valor aqui, né? Daqui talvez seja a pré-venda deles, né? Talvez aumente mais, talvez caia, dependendo de quem procurar o jogo. Mas, se a gente pegar... A gente pode só tirar dois zeros aqui, ficaria 50 milhões de dólares, né? Mas vamos fazer a calculadora só para ter certeza, né? Vezes vírgula 0,5. 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares é muito pouco. Então, ainda aqui eu acredito, não é muito pouco, é muito dinheiro. Mas não para um jogo que possa se desenvolver, sabe? Então, eu acredito que esse valor aqui seja para uma pré-venda aqui inicial, tá? Então, a gente tem 2% aqui para pré-venda. É importante você saber como vai ser a divisão desses tokens. 25% vai ser jogando jogo, você vai ganhar jogando jogo, tá? 15% você vai ganhar fazendo stake de alguma criptomoeda, pode ser algum par de criptomoeda, pode ser a própria Loa, não sei como vai ser. 5% para exchanges centralizadas, então talvez algum acordo ou para pagar, para poder entrar em uma exchange centralizada, né? 1% de liquidit, 3% ecossistema found, 8% NFT stake, então stake, os campeões provavelmente vão ser NFT. Então, para você jogar, talvez você tenha que comprar o NFT do campeão para você ter, tá? Não sei se vai ser só a skin que vai ser NFT, os campeões você ganha alguma outra moeda e consegue comprar, não sei como vai ser, mas eu acredito que você tenha que comprar o campeão para você poder jogar, tá? Então, é interessante você já ter uma noção, começar a assistir umas gameplays, se der, né? Porque talvez você tenha que comprar antes e jogue com o que tem, até você ganhar dinheiro suficiente jogando para poder fazer compra de mais campeões. Mas eu estou fazendo uma suposição que o campeão seja um NFT e... que você tem que comprar para poder jogar, tá? 5% para marketing, para poder divulgar o jogo, a divisor, 4%, 2% para a comunidade, deve ser airdrop, deve ser que nem esse agora que vocês podem entrar aí e ganhar token, convidar amigos, então é uma porcentagem muito pequenininha, né? Por isso que eu falei 10 loa, não é nada. 20% vai ficar para eles, para o time de desenvolvimento, né? Para pagar, pagar funcionários, manter a empresa, servidor, provavelmente. Mas eu acho que servidor fica mais aqui nessa parte de ecossistema, não sei. E 10% vai ser para vendas privadas, beleza? Para investidores. Então, sempre quando tem uma venda privada para investidores, porque tipo assim, faz uma pré-venda, ela é pública? Ok. É limitado ali. Agora, essa pré-venda aqui, a gente não sabe por quanto vai ser vendido esses tokens, tá? Então, pelo menos, não é uma quantidade tão absurda, é 10%. Quando fica, sei lá, 20%, 25%, aí é complicado. Porque esses investidores aqui vão comprar muito barato, quando subir, o que eles vão fazer? Derramar na cabeça. É a mesma coisa quem conseguir comprar aqui na pré-venda também, muita gente faz isso, tá? Então, a gente já viu o site aqui inicial, agora a gente vai entrar no whitepaper deles. É importante vocês darem uma olhada, se vocês gostaram do projeto, dá uma lida melhor. Só vou mostrar alguns pontos aqui, porque o vídeo já está com fucking 16 minutos, beleza? Então, aqui tem alô, fala das inspirações de criação do jogo, tem uma parte de introdução, visão e missão, roadmap, que a gente deu uma olhadinha. Então, depois de lançar o jogo, vai ter passe de batalha, primeiros torneios, integração para você fazer live, legal, beleza? O público mesmo, para todo mundo jogar, vai ser final de 2022. Tá ok? Nos últimos meses de 2022. Aí, aqui a parte dos times. Tem aqui quem faz parte do time, e tem o linkedin da pessoa. Então, dá uma olhada lá, ver se os caras têm amigos, se tem formação, etc e tal, né? Então, tem aqui o linkedin de todo mundo. Isso daqui dá um pouco mais de segurança. Eu não analisei um a um, ainda mais que eu não uso o linkedin, então não sei se o perfil foi criado recentemente. Se você manja, é bom saber disso, ó. Profissional de Dota 2, ex-profissional de Dota 2. Então, talvez se a gente pegar aqui e colocar o nome dele aqui e colocar Dota, talvez a gente ache algumas informações sobre ele. Não sei. Pesquise aí, rapaziada. Não achei. Deveria achar, né? Deveria. Depois eu vou pegar isso daqui com mais calma, pra poder dar uma pesquisada melhor. Aí, aqui tem a parte de gameplay, tá? São 10 players, 5 vs 5. Parte de lore, né? Que é a história do jogo. Os modos de jogo, então, normal game. Deve ter uma partida ranqueada, né? NFT match. Talvez seja o competitivo, né? O ranqueado. E os torneios, beleza? Os torneios você vai ter que se registrar. Vai ser legal, porque se você montar um time competitivo, com uma galera que jogue bem, vocês podem usar os tokens pra entrar no torneio. E o vencedor leva mais tokens. Você ganha dinheiro com a própria estrutura do jogo. Sendo bom. Saca? Aí, aqui tem a parte de herói. Então, temos tank, mago, bruise. Bruise é um lutador. Então, tank é pra receber porrada, né? Aguentar porrada. Mago é tacar magia de longe. Bruise é porrador, lutador. Atirador, marksman, man, não sei pronunciar isso. É um atirador, suporte e assassino. Aí, equipamento aqui, ainda não tem muita coisa aqui sobre equipamento. Só fala que vai ter dano físico, dano mágico. Normal de MOBA, tá? Uma parte de runas. Daqui deve ser, tipo, o feitiço de invocador, tá? Que nem flash, teleporte, alguma coisa do tipo. Então, aqui a gente chega, finalmente, 18 minutos depois. E daqui, olhando por cima. Pra vocês verem que estudar projetos, você tem que gastar um tempo lendo tudo. Aqui tem a parte de ecossistema, né? Então, tem LP Token, que é uma pool de liquidez de USDT e BNB. Então, você tem um farm anual que vai te gerar o token Lua. Sendo que você também vai poder comprar esse token Lua, né? Ele vai ser listado. Então, quem tem esse token Lua, seja jogando ou quem ganhou nessa pool de liquidez, vai colocar a venda. Então, esse token, você pode comprar a cápsula. A gente vai mostrar sobre a cápsula. Essa cápsula, provavelmente, pode vir campeão, pode vir NFT skins, né? Então, aqui, sumon, alguma coisa. Ou você dá um buyback. Aqui, eu não entendi. Essa queima aqui, 80% de buyback e burn. Então, comprar de volta e queimar. Eu não entendi muito bem como funcionaria isso daqui. Provavelmente, tipo assim, veio algo que você não quis. Você destrói, recupera 80% do dinheiro e queima 20%. Tipo assim, ah, tô procurando tal skin, tô procurando tal campeão. Eu acredito que seja isso, tá? Aqui, a skin, você pode vender ela no NFT, no seu market, né? Que eles vão criar. Então, você põe lá o preço que você quiser. Se você botar um bom preço, tiver alguém querendo pagar, vai comprar e você ganha dinheiro com isso. Então, você pode abrir uma cápsula, vir uma skin rara e você ganha muito mais do que você gastou pra poder abrir essa cápsula, tá? Você pode usar pra jogar. Então, aqui eu não sei se é o campeão, por isso eu fiquei na dúvida. Talvez seja só a parte de skin. Eu acredito que seja só a skin, porque tá diferente essa mulherzinha aqui de arco, né? Então, o campeão, tomara que você ganhe sem precisar comprar. Seja totalmente free. Eu até vi uma parte falando que vai ser free to play. Então, eu acredito que seja free e seja só a skin. Porque aí, eu acho que fica até melhor. Mas eu não acharia ruim se tivesse que comprar o campeão, não. Porque você compra uma vez, joga pra sempre. Cansou daquele campeão? Ah, não gosta de jogar de tanque. Você pode vender ele no mercado. Pegou o dinheiro dele no mercado? Compre outro campeão. Quando tiver buff, buff, debuff, pode valorizar. Então, tipo assim, você pode ir lá comprar um tanque que esteja fraco no meta atual. Então, como tá fraco, as pessoas não querem jogar com ele. Vendeu ele, compra barato. Teve algum buff nele, ele fica forte. As pessoas querem jogar de novo com ele. As pessoas querem comprar ele. Aí, você vai e faz um trade, faz um lucro, tá? Então, não seria ruim. Mas eu não sei se vai ser. Então, o NFT pode ser campeão, pode ser skin, não sei. Você pode colocar em stake e ganhar mais tokens. Então, a gente já viu lá atrás que vai ter uma porcentagem pra você ganhar de tokens. Seja jogando, seja fazendo liquid pool, seja fazendo stake do seu NFT, tá? Então, aqui eu não entendi. Você usa o token Loa pra poder entrar num torneio. Deve ser isso. Então, no torneio você, tipo, cada time... Oito times. Cada time põe cem Loa. Dez Loa. Vamos botar assim. Eu não sei a quantidade. Aí, o primeiro fica com uma quantidade. O segundo fica com uma quantidade. O terceiro fica com outra. E os outros cinco perdem. E a empresa vai e pega um pouco desse Loa. Ou queima, alguma coisa do tipo, tá? Tá? Interessante. E aqui você joga em game e você ganha o Loa, tá? Então, eu achei, tipo, a economia faz muito sentido. Beleza? A economia faz muito sentido. Tá? Então, por isso que eu tô animado com o projeto. Vamos lá. Cara, é a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Dando uma analisada mais a fundo. Claro que não é tão a fundo assim. Então, se tá gostando, cara, deixa o like, se inscreve. Vai ajudar bastante. Compartilha esse vídeo. Quer mostrar esse jogo pra alguém? Manda esse vídeo pra alguém, tá? Porque se a galera não gostar de vídeo assim, aí não tem um porquê trazer. Mas se você gosta de vídeo assim, apoia pra gente poder trazer mais, tá? Então, aqui tem a parte de Liquid Pool, tá? Que você deixa duas moedas provendo liquidez pra rede. E você vai ganhar bonificação de Loa, tá? Então, temos a parte de cápsula. Tem aqui as chances, tipo, categoria de skin imortal. Não aplicado, estranho. Tem que ter, pô. Talvez essas imortais sejam vendidas direto por eles quando for lançada. Tipo assim, é uma skin imortal. Então, são apenas 100. Saca? Não dropa de cápsula. Então, elas são super raras. Você compra. Se tiver algum jogador que gosta muito daquele campeão e quer aquela skin específica, vai ter que pagar mais caro. Ou comprou lá atrás, quando lançou, conseguiu, né? Vai ser uma briga pra comprar. Ou compra de alguém mais caro no mercado, tá? Então, o Gênesis vai ter uma chance pequena. Evento sazonal, sezonal. Então, por exemplo, você ficou acima de tal elo. Você ganha uma skin específica. Ou evento de Halloween. Eles criam uma skin pro Halloween, pra você ter que fazer algum tipo de missão. Então, elas podem se tornar raras também. Porque se ela foi feita, tipo assim, foi uma skin do Halloween de 2022, tá? Se em 2023 for outra skin, a de 2022, ela já é rara. Porque ela não sai na orb e foi de um evento lá atrás que provavelmente não vai dar de novo. Pode ser que eles façam outro evento de Halloween e dê, recupera essa skin. Mas se tiver um número certinho, ela fica rara também. Então, é importante você se manter jogando no jogo, né? Mythical, Legendário, Champion, eu não sei se aqui é uma modalidade de skin ou campeão. Eu acho que seja uma modalidade, porque campeão eles estão chamando de herói, tá? Elemental, Epic e Basic, né? Uma skinzinha básica, tá? Aí se vir uma skin repetida, talvez você possa queimar ou vender no Market. Pra poder pegar essa grana e comprar. Então, no Market, provavelmente as skins vão ser mais caras do que a cápsula. Porque no Market, a pessoa já compra a skin que quer direto. Então, ah, eu gosto desse campeão, quero uma skin dele. Então, eu vou lá no Market e compro direto. Porque se eu abrir a cápsula, pode não ver a skin desse campeão que eu gosto, né? Desse herói que eu gosto. É, stake de NFT, legal. Então, você, ao invés de usar no jogo, você pode deixar de, ou botar pra vender, né? Você pode botar lá em stake e ganhar algumas loazinhas. É, não é muito, né? Dos três supplies é o que tem menos. E eu até prefiro que seja assim, porque Liquid Pool tem um fundamento. Você tá provendo liquidez pra pool. Você ganhar jogando também, né? Porque você tá mantendo o cara ali. Agora, stake de NFT, eu já falei isso também. Atualmente, ele não serve pra nada na rede, tá? Talvez coloquem alguma serventia pra ele na rede no futuro. Mas, por enquanto, não tem. Tem até alguns jogos que dão cripto se você deixar o NFT de stake. Mas, a gente já teve um caso no R-Planet, da Wax, que tinha um negócio assim de colocar o NFT de stake lá. E a moeda fez assim, ó. Afundou. Porque não tem muita função. Entende? É, não promove, desconheço promover segurança ou liquidez pra rede você ter o NFT em stake. Já os tokens, você consegue promover segurança. Você pode também usar token pra poder um node fazer mais transações. Então, tem todo um ecossistema ali pro stake de token. Mas, pro NFT, desconheço até agora, tá? Então, aqui vem a parte das skins, a count level. Então, aqui tem desde a básica até a imortal, né? Que nem dropa no negócio. É, NFT skin fusão. Então, provavelmente, você vai poder fazer fusões, ó. Uma skin Genesis, mais um de evento, mais duas Mythical, mais uma lendária, resulta em uma skin imortal. Cacete, velho. Você tem que botar muita skin pra fazer uma imortal. Ela vai ser cara, filho. Uma Mythical, você consegue com duas lendárias, mais um Champion Skin, tá? Então, o Champion, provavelmente, é uma skin campeã mesmo, né? Não é um herói, tá? E aqui tem as skins de raridade. Então, aqui vai cair na cápsula. Isso daqui vai ser... Ah, o imortal talvez seja só por fusão. Ó, skin fusão. Aí tem o de eventos, né? Tem o de rank, ó. Que eu falei de ficar acima de certo rank, né? E... Pre-launch eventos somente. Legal. Então, fica ligado pra gente tentar pegar uma skinzinha dessa, tá? Vamos agora aí pra parte de tokens, tá? A distribuição de tokens. A gente já citou anteriormente essa distribuição de tokens. Então, aqui tem a parte pro play to earn, que seria você jogar e ganhar. Mas aqui não tá falando que é free to play, se vai ser de graça os campeões ou não. Então, não sei dizer. Pelo menos, tomara que, se não for de graça, tenha pelo menos um campeão pro cara jogar. Mesmo que seja aleatório, ver qual é a função que tá precisando mais. Coloca lá. Ou então, um campeão que não seja NFT. Alguma coisa do tipo, né? Então, tem stake. Aqui tem a parte de... A porcentagem, né? A gente não vai entrar nisso que a gente já falou anteriormente. E aqui falando, veste em período. Então, aqui tá trancado, destrancado. Sim, sim, sim. Não sei. Talvez seja aquela parte de ir pagando aos pouquinhos. Não manjo muito dessa parte aqui, não, tá? E aqui temos a parte da economia, tá? Então, tem o mercado, NFT. O marketplace, né? Pra você comprar e vender. Então, eles vão ganhar dinheiro, né? Em transação, então, sempre que você vender alguma coisa, vai ficar uma porcentagem pra loja. Sempre que você listar a venda, você vai também ter que pagar uma taxa. Quando você fundir, como a gente viu, a skin imortal é só fazendo a fusão, beleza? É... Tucky buyback pool. Eu acho que aquela parada de queimar, né? Eu já vi aqui como vai ser, tá? Diferente do que eu falei. Então, aquilo que eu falei tá tudo errado. Que eu pensei que talvez fosse... Você tirou uma skin, não quer ela, queima, recupera 80% do valor e 20% vai embora. Não é assim, tá? Parte de queimar é token. Então, parece que vai ter uma queima constante de token, disso que eles ganham, né? Dessas taxas. Defy stake. Então, liquid pool. Que é prover liquidez pra pool. Então, eventos, né? Então, eventos, torneios, cápsulas, sorteios e essas coisas. Pra você entrar num sorteio, talvez você tenha que pagar uma taxa, né? Então, aqui, pelo que eu entendi, 80% vai ser queimado, tá? E 20% vai ser utilizado pra poder desenvolver o game, tá? Então, isso vai resultar numa redução do supply total, da quantidade total de tokens, daquele 1 bilhão. Então, ele vai diminuindo conforme vai tendo essas queimas, tá? Então, foi esse, né, rapaziada? Quase 30 minutos de vídeo, quase 30 minutos de eu falando. Mas eu espero que tenha sido, aí, agregador pra vocês. Projeto muito interessante, realmente muito bacana. Eu não tinha visto ainda, postaram num grupo dos jogadores lá de Axie Infinity. Eu dei uma olhada, porque falou que era de Dota, LOL. E achei muito bacana o projeto. Agora, se vai pra frente ou não, não saberemos. Mas eu quero saber de você. E aí, o que você achou do projeto? O que você achou desse formato de vídeo? Bacana, não é bacana? Esse jogo vai pra frente? Eu vou dar uma apostada nele, porque, né? Sete anos jogando LOL tem que servir pra alguma coisa. Tomara que sirva pra alguma coisa, beleza? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, abraço. Fui!